Música Nós, os partidos de Mombiste Unifiés, nós temos des tickets ganhados aqui ao perchoir de l'Assembleia Nacional. O que é o presidente Vital Camere, que será elido muito brevemente, e de Mme Gras-Nema, que é a proposada e candidata Kester ao nível de l'Assembleia Nacional. E nós, os partidos de Mombiste Unifiés, nós somos lá para nos soutenir. E em termos de militantismo, e em termos de acompanhamento. C'est-à-dire que a população congolaise deve ser rassurada, porque o escolho portado sobre o ticket ganhado Vital Camere, é um escolho que todo mundo espera desde há muito tempo. E o que nós podemos dizer à a população é sermos de esse ticket ganhado, pois não é para a primeira vez. O Honorable Vital Camere a já sido ao perchoir como presidente de l'Assembleia Nacional. E a população, é de qual o Honorable Vital Camere é capaz? Não é por nada que você viu a presença do Palou aqui ao perchoir. Então, nós estamos falando do povo. Nós temos que ter um nome de secretário-geral-chefe do Partido do Partido do Biso, o professor Willy Macias, o presidente do regrupamento do AAC do Palou. Então, nós temos que nos soutenir o candidato do Biso, que é o 2º vice-presidente do Biro Proviso e da Assembleia Nacional. O Honorable Mbosso, nós temos que nos soutenir o Honorable Mbosso. O candidato do Biso é o 2º vice-presidente da Assembleia Nacional. O Honorable Mbosso é a presença do Biso e do Palou, o Partido do Biro Proviso significa que nós temos que nos dirigir, nós temos que sermos legítimos. O patriar, o Antônio Gizeng, é o professor Willy Macias. O Honorable Mbosso é a presença do Biso e do Palou. Mbosso é a presença do Biso e do Piso. Mbosso é a presença do Biso e do Palou. Mbosso é a presença do Biso e do Palou. Mbosso é uma explôla, mas entender as pessoas que tinham a reivinர, por que eles querem fazer esse poste. E nós temos que acompanharmos isso. E é assim queremos ter sido minha razão. ぎًKá somos de uma Sand ... e mais que pedi houvesse do Inguo Srta, som a geral do Inguala que faz a presença do B�. Obrigado, a pergunta foi bem encadrada. A chance é dê-se a todo mundo, e a pessoa que merece, o poder primeiro vem, émane de Deus. Se ele chegar a derrubar, como foi a pergunta que nos deu a derrubar, nós estamos de primeiro certeza, porque toda pessoa que se prepara para um combate, não vem para a pensada de derrubar, ele vem para ganhar. Então, para nós, todos, nós nos deixamos à casa, nós estamos vindo com a vitória. Essa é a minha resposta. Nós estamos de primeiro vice-presidente da Assembleia Nationale. E o Banango, já, porque toda a maioria da Assembleia Nacional, a maioria da Assembleia Nacional, a presidência, é o de Pesce, o de Pesce que se guia ele. Obrigado. 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 Porque isso nos permitirá ter uma nova classe política, e isso nos ajudará muito mais a ter um governo. Então, não devemos continuar a chambrer assim. Por isso, nós temos uma jornada muito maravilhosa para todos os povos congolais. E são os povos congolais que devem poder aproveitar. E um país como o nosso não pode fazer por cinco meses sem ter uma Assembleia Nacional. Isso não é tão maravilhoso. Essa jornada é tão maravilhosa. Obrigado. Para a eleição e a instalação do bígão definitivo, é uma boa coisa porque a nossa população tem muito tempo. Mesmo nós, as ele, nos temos atendido. Porque temos que ter nosso bígão definitivo para nos permitirá nos colocar no trabalho. Porque há muito a fazer. Nós devemos investir no governo. E nós devemos realmente se colocar no trabalho para as leis. As leis que permitirá que a gente possa responder ao desejado da nossa população. A população que nos fez confiança no 20 dezembro 2023. Mas nós somos a União Sacré. É a majoridade. Como vocês sabem, a União Sacré é uma majoridade escraçante. Nós estamos lá para acompanhar nosso candidato. Honorable Poli Poli Lundashimen, candidato Kester. E nós, com nossa majoridade escraçante, e isso não será que a vitória. Isso é claro e certeza. Música 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 Hoje, os palus aportem o seu apoio total ao Honorable Dr. Vigil, e já porque, tanto, nós lhe dissemos antes, o Honorable Vital Camere, a su demonstrar o qual ele foi capaz uma vez que ele já foi ao Perchois à Assembleia. E o Honorable Vital Camere é uma pessoa que pode trazer as reformas essenciais à Assembleia Nacional, e nós pensamos que com ele, ele poderia encontrar o seu blason de or. Já, sobre o seu projeto, eu cito aqui os controles regulares ao nível de l'action do governo, e é isso que me faltava mesmo na legislatura passada, e é isso que nos interessa nesse momento, porque nós pensamos que o governo, hoje, não pode mais tomar decisão sem por tanto passar por Assembleia Nacional, sem por tanto ser julgada por Assembleia Nacional, e é esse projeto que nos a séduit. En tant que jovens, eu não posso só ser julgada por tantos projetos e iniciativas. Música 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 Nós, o Partido Humumbista e Unifia, temos des tickets ganhados aqui ao perchoir da Assembleia Nationale. O presidente Vital Camere, que será elido muito brevemente, e de Mme Gracinema, que é a proposta e candidata Kester, adiante ao nível da Assembleia Nationale. E nós, o Partido Humumbista e Unifia, estamos lá para nos soutenir. E um termo de militantismo e um termo de acompanhamento. A população congolense deve ser rassurada, porque o escolho portado sobre o ticket ganhado Vital Camere, é um escolho que todo mundo espera desde há muito tempo. E o que podemos dizer à a população é sermos de esse ticket ganhado, pois não é para a primeira vez. L'honorable Vital Camere a já sido ao perchoir como presidente da Assembleia Nationale. E a população, é de qual o Honorable Vital Camere é capaz? Não é para nada que você viu a presença do Palou, aqui ao perchoir. Hoje, nós falamos do povo. Nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso, o professor Willy Macias, o presidente do grupo de AAC Palou. Então, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso, o segundo vice-presidente da Assembleia Nationale. O Honorable Nabisso, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso. O Honorable Nabisso, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso. O Honorable Nabisso, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso. O Honorable Nabisso, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso. Por que nós não queremos que o sistema de nome, não. Que o sistema de nome do secretário-general do Partido de Nabisso. Por isso, nós temos um nome do secretário-general do Partido de Nabisso, para não lhe elirar, mas como a gente de fazer, mas que a gente que tem a pensar. Não, 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 é que o senhor se merece que ele possa ter esse poste-lá. É por isso que nós estamos nos acompanhados e é isso. Nós somos da CRD, nós somos da CRD e mais precisamente nós somos da Linguela, uma delegacia da Linguela que soutenou o presidente Mbos Kodia. É por isso que nós estamos nos acompanhados. Obrigado. A questão foi bem encadrada. A chance é dado a todo mundo e a pessoa que merece. O poder, primeiro, émane de Deus. Se ele chegar a derrubar, como foi a questão que foi nos perguntado, nós somos certos e certos. Porque toda pessoa que se prepara para um combate, não vem para a pensada de derrubar. Ele vem para ganhar. Então, para nós, todos nós nos deixamos à casa. Nós estamos vindo com a vitória. Essa é a minha resposta. Nós estamos empruntos ao poder. Nós estamos empruntos ao poder. Nós estamos empruntos a 100% do nosso país. Nós estamos empruntos ao maioridade. Nós estamos empruntos ao poder. Nós estamos empruntos ao poder. Sim, o sentimento é muito enorme. Eu acho que toda a população do Congolês é o que nós esperamos para que as coisas possam bem avançar. Nós agradecemos primeiramente o Chefe de l'Etat porque viu sua liderança sobre o que aconteceu. Ele colocou o ordem para que nós possamos ter as eleições definitivas da Assembleia na semana, como ele nos prometeu. Eu acho que é um problema com a jeunesse do Congolês, e a população do Congolês em geral. Não, mas isso é como se perguntasse para ele não se comer a carne. Todo mundo sabe que ele não é um carnivão. Então, nosso candidato é um candidato único, escolhido pela União Sacrível da Nation. Ele é o escolhido da população do Congolês. Ele vive sua experiência, sua inteligência. Ele vive o que ele tem a gerado em nosso país. Os outros, talvez, vão ver ele só na Assembleia na Assembleia, mas nós conhecemos ele por muito tempo. Primeiro, ele é um professor de universidade. E eu acho que a lista é muito exaustiva. Mas ele é um candidato que é o escolhido da população do Congolês e também o escolhido da União Sacrível. Sim, nós vamos executar o programa nacional que foi estabelecido por os chefes do Estado. Nós somos um partido político. Então, como você vê, o changemento marcha. Nós somos um partido que está no mesmo regroupamento que o único ticket que nós portamos. E nós temos muitos programas, muitos projetos para a jeunesse Congolês. Eu acho que se nós nos colocamos aqui, não haverá muito tempo. Mas o que eu gostaria de fazer a jeunesse Congolês é que há bons programas que foi indicado por os chefes do Estado, principalmente uma multiplicação do trabalho. Porque você vai entender que, quando o presidente do Estado lançou seu programa de campanha eleitoral de esta semana, ele disse que ele deveria criar mais de 6 milhões de trabalhos para a jeunesse Congolês através de diversos partenariats e diversos investimentos que vêm do exterior. E nós, como partido político que acompanha a visão do Estado do Estado, nós fazemos que acompanhamos as boas acções, e nós procuramos acompanhar e acompanhar tudo o que pode fazer a jeunesse se encontrar. Nós temos essa questão da comunidade, a Luisa, Luisa em general. Nós precisamos de todos os professores, para nos acompanhar o professor Jean Tchilombaí. Nós precisamos de todos os professores de Belleming, para todos os professores. Nós precisamos de todos os professores. Muito obrigado, Bellem. A importância dessa jornada, é uma jornada magnífica para nós. Você sabe bem que desde que há a eleição, a data de muito tempo que a gente não teve a Assembleia Nacional. Então, isso é avançado para nós, os Congolais, porque isso nos permitirá ter uma nova classe política. E isso nos ajudará muito mais a ter um governo. Então, não devemos continuar a chambrer como isso. Para nós, nós temos uma jornada muito maravilhosa para todos os povos congolais. E são os povos congolais que devem poder aproveitar. E um país como o nosso não pode fazer cinco meses sem ter Assembleia Nacional. Isso não é tão maravilhoso. É assim que essa jornada é tão maravilhosa. Obrigado. Para a eleição e a instalação do Biro Definitivo. É uma coisa boa porque a nossa população tem muito tempo atendido. Mesmo nós, os alunos, nos temos atendido. Porque temos que ter nosso Biro Definitivo para nos permitir nos colocar no trabalho. Porque há muito a fazer. Nós devemos investir no governo. E nós devemos nos colocar no trabalho. e a gente que devemos aprender. E nós, com a nossa maioridade escraçante, isso será que a victória. Isso é certo e certo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música